Bom dia, bom dia, bom dia pessoal. O sol tá escondido, fumaça, sinal de queimada aí pra esse mundo afora. Tô aqui no cafezinho aqui de cima, aqui ó. Olha que coisa linda. Tá cheio de abelha. Abelha Europa. Fazendo a polinização, né? Recolhendo o néctar. Ó. Que lindo. De fora a fora. Todas as ruas estão floradinhas. Olha o tamanho do abacaxi aqui. Esse aqui eu vou tirar ele hoje. Olha que bonito. Branquinho, branquinho. E o cheiro. Um perfume maravilhoso. Olha que lindo. Muito lindo. Todo ele. Essas seis ruas aqui é a rua mais bonita de café. Lindo. Tem um plantio de banana aqui. Tem um plantio de banana aqui. Também. Muito bonito. Acho que dá pra escutar o zoom das abelhas, né? Que tem abelha demais. Beleza. Beleza. Tchau. Obrigado. Tchau. Tchau.